Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rodney e a gente vai reagir a 7 Minutos, Thanos, 7 Minutos Records no caso, né, Lucas RT, Pablo Matheus e o Gabriel Rodrigues, essa música aqui foi um pedido de um membro aqui do canal, do Luiz, que é um cara que sempre tá aqui, tá sempre comentando, você vem lá nos comentários aí, o Luiz tá aí comentando, é um cara muito legal, sempre fazendo vários comentários relevantes, inclusive em vários vídeos aí, ele pediu aqui, Thanos, 7 Minutos, não é música do personagem, do Thanos, é do Records mesmo, tá bom? E é isso que a gente vai reagir hoje. Seja novo por aqui, não seja inscrito no canal, se inscreva aí, deixe seu like também, que me ajuda bastante, se inscreve no meu canal secundário, que tá aqui na descrição, tá bom? Vídeos sem seis aqui nas minhas lives, vão pro meu canal secundário lá, que é esse canal que tá aí na descrição, caso que você me siga em qualquer rede social minha, todos os links estão aí embaixo também, e aparecem nas minhas lives, o link tá aí embaixo, eu tô gravando isso aqui em live agora, o pessoal tá todo aqui, aparece por lá, vê eu gravando isso, interagir lá com o pessoal, interagir comigo, tá bom? Você vai ser muito bem-vindo. É isso, e vamos assistir o vídeo. 7 Minutos Recordes, dirigido por Dio Júnior. 7 Minutos Recordes, dirigido por Dio Júnior. 7 Minutos Recordes, dirigido por Dio Júnior. É diferente aqui, né? A única outra pessoa, quer dizer, a única outra pessoa que eu vi fazer vídeo assim com pessoas o tempo todo, foi um do... do Taos, que aparecia no vídeo também, mas geralmente é difícil de ver a galera aparecendo assim, mostrando a cara e fazendo um clipe mesmo, né? É, precisa dirigir um clipe de verdade, vocês podem me chamar, eu tenho um currículo, 7 Minutos, mostro pra vocês as coisas que eu já fiz. Não é muita coisa não, mas eu já fiz, eu sou realmente bom, eu acho que eu sou. É... 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 A realidade é difícil, mas o poder que tenho me deixa mudar Tanto sacrifício pra poder ter isso, será que valeu a pena? Essa jogada final, vão baixar as cortinas, último ato Já te deu tempo pra consertar os erros, esse é meu último ato É chato ouvir um mero mortal Dizendo que é um deus do rap nacional Você é chato e esse flow que você tá ostentando É copiado, humanidade é plágio Se você é um deus louco e você é um deus fraco Eu já li esse livro uma parte Esse diz aí foi pra quem? Esse diz aí foi pra quem? Meteu na cara de quem isso aí? Caralho Brad Jackson e o ladrão de flows Me chamei de Kratos, vou matar os deuses Brad Jackson e o ladrão de flows Vá que eu sou um vingador Minha mão nova é dourada como brilho Das minhas joias congelada eu tô rico Pra minha trova só recursos infinitos Minha mão nova é dourada como brilho Minha mão nova é dourada como brilho Das minhas joias congelada eu tô rico Pra minha trova só recursos infinitos Sabe como você sabe que todo mundo aqui é paulista? Todo mundo com esse boneco e esse óculos Você olha e fala que são paulistas É um look muito clássico de paulista Esse boneco com esse óculos aí Muito fácil Só todo mundo que tá de boa né Já implica um pouco isso Então como eu falei uma música Um clipe diferente né Dos 7 minutos aí com pessoas ali aparecendo E com relação a todas as músicas que eu já ouvi De 7 minutos de modo geral né Essa aqui é muito diferente É questão de ser bom ou ser ruim e ficar por seu critério Não é mesmo? Pra mim eu já ouvi música de 7 minutos record Eu gosto muito de ser o Lucas ali ou Gabriel entrando em pontos muito específicos de vida que me pegam De coisas relacionadas a relacionamentos ou de coisas relacionadas a dificuldades da vida que eu me identifico E eu tenho essa conexão Eu me conecto com a parada e eu entendo Com relação a 7 minutos nerdistas de modo geral Eu faço sempre músicas muito bem feitas de personagens também São muito legais Essa aqui eu acho que ficou ali Pra um trap mais comum Com muitas referências a coisas geeks ali Com muita referência a cultura pop de modo geral ali Um beatzinho muito bom Mas a música em si a letra de modo geral Com relação a todas as outras que eu já ouvi Eu acho que foi uma das mais fracas Quer dizer que ela é ruim? Não Aí vai do seu gosto puro e pessoal De você gostar mais ou não desse tipo de música Mas pra mim pessoalmente Eu sempre prefiro as músicas deles Que tem essa pegada um pouco mais Entre muitas aspas humana né Que tem essa pegada onde vai pra um relacionamento Ou vai pra um ponto de vista da vida Ou vai do comportamento Que seja ali que eles falam sobre Essa aqui foi muito mais abrangente Tem gente que faz música assim que eu gosto Até o MH faz muito música assim Mas tipo trapzão mesmo Falando de outras coisas Mas considerando aqui o que eu conheço Sete minutos de modo geral Essa aqui foi muito fora da curva deles E fora da curva geralmente eu falo como algo muito bom Essa aqui foi fora da curva tipo de muito diferente Indeficiente se é algo bom ou ruim Eu acho que ela foi fora da curva de modo geral Do que eu tô acostumado com sete minutos E aí me parece um pouco esquisito assim Não quer dizer que é ruim Só é muito diferente do que eu tô acostumado De qualquer modo é isso Caso de novo pra quem não seja inscrito no canal Se inscreva aí Deixe seu like também Que me ajuda bastante tá bom Caso queira virar membro aqui do canal A partir de 5 reais você pode virar membro Vai me ajudar bastante Tem um linkzinho aqui embaixo Tem três opções aí de virar membro Essa primeira que é 5 reais Te dá acesso antecipado aos vídeos aqui do canal Tá bom Às vezes eu libero 3, 4 dias de vídeos aí do canal Aqui pra quem é membro Então a partir de 5 reais Isso já me ajuda muito Tem acesso antecipado Os vídeos aí tem que ficar 2 dias Ver que o vídeo tá liberado pra membro Não tem como assistir Dá uma olhada aí se tiver interesse Tá bom Caso queira pedir uma música pra mim Tem aqui embaixo Na descrição do vídeo Um link aí do tipo aí Que é lá por Pix Você manda pra mim Se quiser mandar uma mensagem Igual eu li que é a mensagem dos rapazes Que eles mandaram também Tá bom A partir de 10 reais Então por reais é uma música Demora pelo menos uma semana Pra a música sair Tá bom Às vezes sai antes É normal sair antes Mas às vezes eu tenho muito vídeo pra gravar Muita coisa pra fazer Às vezes demora uma semaninha ou mais Ok Tenham em mente isso Caso queira me seguir Com a rede social minha Todas elas estão aqui na descrição Tem um link de tudo aí E obviamente como eu falei Esse vídeo tá sendo gravado numa live Tá bom Caso queira aparecer lá Vou botar aqui até o chat aqui Rapidinho Dá oi pra todo mundo aí chat Tá o chat aqui Tô gravando isso aqui numa live Aparece lá no live Tá bom Você vai ser muito bem-vindo Todo mundo é muito legal Todo mundo é muito gente boa Se não for o Kennedy Tá ali que meu moderador vai banir E é isso Tá bom Mas apareçam lá Vocês vão ser muito bem-vindos Ok Em breve aí eu faço um vídeo Ou falo no final de um vídeo Direitinho Qual vai ser a programação das lives Mas tô fazendo live quase todo dia Me segue lá no Instagram direitinho Que eu sempre boto quando eu tô ao vivo também Tá bom É isso gente Obrigado A gente se vê no próximo vídeo Valeu